Com o Musson... E aí, quem é? Oh, mano! Versus... Davi! Davi! Vamos lá, Davi. Dá ali. Vai amassar, tem certeza que vai me amassar. O que é? Ó. O meu nome é Davi. Segura esse, meu tomano. Hoje eu vou te derrubar. Vamos lá. Ei. Eu sou o mano na minha tiça. Com essa cara de linguiça. Vê se é bem de... Deu! Não tem, gente. Eu retiro o que eu falei. Os outros não... Os outros não chegam nem perto, pô. Olha isso, cara. Musson mano na minha tiça. Com essa cara de linguiça. Davi! Isso! Max Guilherme! E aí, gente. E aí, gente. Quez... E aí, gente.